E E Prati kooltaon se bhaagne wala wikti Kabhi bhi mahan nahin ho sakta Toh kabhi bhi prati kooltaon se bhaagne ka man nahin banana chahi wikti ko Rakhna hi ni chahi ye ye viciar Mere ko joh sukh milna hai Voh kahi bhi milega tine loka me Mere ko joh kast milna hai Mujhe milega Yaha se jayin, voha se jayin, kahi se bhi jayin Kishi khas prayojan ke liye jayin Toh beshak jayin Lekin dukkhon se bhaibit ho kar ke Ya parishan ho kar ke Vyakti kabhi bhi kahi na jayin Bulkhi unko Apne prabal purusharit se Unko harain Samasyao ko harain Toh is prakar jab sri rama nne kaha Tam Arjav sama yuktam Sakte vadinam Us satyavadi sri rama ko Satyavadinam tam ramam Arjav sama yuktam Jho rijuta se yukta hai Badhi saralta se yukta hai sri rama Unkei chit me Koi chal kapat Koi jodh ghatta Kuch aisa chali nnei raha hai Bhoot riju saral citta hai unka Saral hriday ko sharan me raakhi Prabhu Aisai hi log bhagwan ki sharanagati Me raakti me raakhi Jho saral hote hai Nitovyakti vachan Dete se mh pata nnei Bhoi hai Kis chiz ki yaan bharuwa lhe To phir woh thudhi chalakhi Kertai Dekho yadhi Mere karne yogya hoga Tho mein jarur kar dunga Or yadhi kuchh Aap ne aisa Mang liya Jho meere karne yogya Nahi hai Tho phir Nahi kar payenge Aisai vachan bharata hai To raam kaisi hai Bilkul saral hriday hai Kye aap kaho Jho aap kaho goe Voh karayenge To aisai Uus saral hriday se Yukta satyavadi sri raam ko Anariya kai kei Uajah Bhrishdarunam vachanam Atyant Jho kathor vachan thay Dharun Dukh dene wale Jho vachan thay Unko kai kei Ne anariya kai kei Ne To dhekho Aariya shabd Bhoot praachin Kuchh log Aariya shabd Kau kaan se Jodh dayate Meherishida Anand Se Kyunki Unho Nhe Aariya Samaj Bana Aariya Samaj Meherishida Anand Se Pahal Nahi Tha Aisa Nahi Aariya Shabd To Bhoot praachin Aariya Mait Sresht Anariya Mait Sresht To Jib Kisih Kuch Bura Bhala Kihna To Aariya Kih Dho Bhas Paryapta H Or Kisih 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 Prashin Sa Karni Kari Sresht Kih Dho To Yer Aariya Kahan Yahan Pher Kai Kekhi Kho Jow Sresht Nahi Hai Ais Ais Aariya Kai Kekhi Kekhi Ye Ka Kothor Vajan Shri Raman Kho Kekhi Sresht Kekhi Saralta Say Yukt Hai To Inhonen Kathah Sunai Pura Deiva Suray Yudhye Pitra Te Mama Raghav Rakhshiten Vara Dattav Sashalli Namah Rane He Raghav Pura Prashin Kalme Te Pitra Deva Suray Yudhye Mama Rakhshiten Dena Jho Tumhare Pitra Hain Ek Bari Yudh Hua Tha Deo Ka Or Asura Ka Prashin Ka Me To Mere Dvara Rakhshit Hooye Thih Sashallena Maharani Shallya Sahit Ghaav Sahit Ho Ghe Thih Woh Kshat Vikshat Ho Ghe Tha Unka Shari Maharani Me To Mere Dvara Rakhshit Ho Ne Par Vara Dattav On On Mujhe Diye Thih Mene Unki Sewa Ki Bhoot Zyadha Un Chotil Ghaav Honne Par Ghayal Honne Par To Unhoh Ne Prasanna Ho Karke Vara Udattav Dho Vardaan Diye Thih Atrme Yachit O Raja Bhartasya Bhishe Chanam Gamanam Dhanda Karan Ne Tavach Adde Ivar Aghava Hera Aghav Atrme Yachita To Voh Dounou Aaj Mene Yach Mange Lie Hain To Us Mene Kya Mange Raja Bhartasya Abhishe Chanam Voh Mene Raja Se Mange Mange Hain Khi Bharat Ka To Raja Abhishe Kho Voh Raja Bani Or Gamanam Dhanda Karan Ne Tavach Or Aap Dhanda Karan Ne Me Jain To Ye Dounou Adde Av Aaj Hi Jain Aisah Mene In Se Mange To Ye Bata Maha Raja Dastrat Aap Se Kaeh Ne Pah Raja Bats Kaeh Jai Dhanda Lumbi Chodhi De Bata I Tani Hi Hai Khi Aap Ke Raj Bishe Khi Jago Bharat Ka Ho Na Chahyye Aap Aap Yaha Na Raha Aaj Hi Dhanda Karan Ne Me Prawish Kar Jai Yad Satya Pratijyat Tvam Pitaram Kar Tum Ich Chasi Atman Am Chan Naras Shrish Ma Mava Kya Então, se você quiser me dá uma garota de uma garota de uma pessoa mesurã ou se você quiser se você quer ver de uma garota de uma garota de uma garota de outra pessoa, assim se você quiser o que você está dizendo, talvez seja o que a palavra é a palavra. se você está sendo sattepratizyada, então se você é sattepratizyada, porque você disse que agora não fala, eu não falo duas vezes, não se fico, o que eu disse, eu não falo. Eu falo sempre, agora você disse, então se você falo sempre, isso significa que há alguma dúvida, ela é uma coisa como eu. o whicho que ele tinha themado a valorizar para nós que você pode ir para mim para mim ele pede ele pede ele fala que você está em guia em servos restos e você quando você me upablabという então opens na tua Female qual a utilidade para mim But now ela está devido deve-se aside você marcarna para 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 Ram para židar para 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 mas eu não quero mais falar sobre isso alguma coisa já vai acontecer mas eu quero fazer isso por isso que eu estou vendo isso que depois de ouvir eles falam o que vocês falam mas quando você ouvir o ouvir então eles mudam bem então eles acham que eu já me ouviu então eles não sabem se eles acham ou não Por isso, eu estou perguntaką, se você não quer dizer que você tenha sido ignorado, você faz que você faça um o que se faça que você faça, e o que você faça um que você faça um o que é feito, se você faça um o que você faça um o que você faça, você tem que ser você, porque quando vão ser você ter que ter que ter skulle a minha família? Então se você puder fazer o seu pai, você quer fazer o seu pai e você quer fazer o seu pai, então a atmanha, a Narasrestha, você quer fazer o seu pai, eles quer fazer o seu pai, você quer dizer, eu vou fazer o meu pai, eu tenho que fazer o pai, o pai me deu, E aí Se você nos oferecer, o que você me oferece hoje, é isso também serão bem-sucedentes. Por isso, você precisa de queijo-se de queijo-se de queijo-se, e você precisa de queijo-se de queijo-se, quando você quer de queijo-se de queijo-se de queijo-se de queijo-se, então, você precisa de queijo-se mesmo. Você precisa ouvir essa questão. Diga-se assim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?